E aí, bora para mais um jogo, hoje como goleiro de aluguel? E é a primeira vez que esse campo aparece por aqui, dos gramados sintéticos o melhor, sem dúvida, que eu joguei até agora aqui na região de Campinas. E hoje é o episódio 2 da saga dessa luva aqui, a saga de quanto tempo dura uma luva, bora lá? E antes do vídeo começar, você já sabe o que tem que fazer, não é mesmo? Se inscrever no canal, deixar seu like, faz aí, vai! E vem no meu Instagram também, é esse aí que tá do lado, beleza? Segue lá! E aqui uma hora e meia de jogo que times vão trocando, já sabe, não tem placar. E a iluminação aí não deve estar muito boa, mas tá armando uma chuva. Vamos ver como que vai ser. Eu espero que chova, porque eu gosto de jogar na chuva. Uma jogada que eu não gosto de fazer é essa. Sair jogando no meio. Enfim, o cara perdeu a bola, tomamos o gol. Pelo menos essa primeira queda já não me machuquei nada, por causa do gramado sintético bom. E porque choveu também, tá molhado, então você desliza bastante. Valeu, time! No momento que começa a chuva e o vento, então vamos ver o que vai dar. Valeu, time! Valeu! Que uma jogada errada resulta, né? E segue o jogo e segue a chuva. E eu tô preocupado que essa câmera aqui tá sem a caixa de estanque. E o tanto que tá molhando a mochila aqui do lado de fora? E como eu não conheço ninguém aqui, alguém podia vir aqui pegar minha mochila pra levar pra lá, né? Não, não, não. Vem. Não! Vai, não. Não, não. Feio, feio. Bom, a chuva deu uma amenizada agora, 39 minutos de jogado, já saíram algumas defesas aqui, comenta aí. O legal desse Futebol Society curtinho é porque é muito dinâmico, rápido, e aí saem umas defesas boas aqui. Nossa, nesse jogo aqui o outro time tá muito mais rápido que o nosso. Tá subindo, fiado! Valeu! Bom, mais um jogo de algumas defesas, e lembrando que aqui eles não param durante uma hora e meia jogo. E aí a bateria dessa câmera aqui acaba e eu ponho a outra câmera no meio do gol. E aí a bateria, a bateria, a bateria. E aí? Boa! Valeu! Boa! Boa! Abre isso! O porra! Caralho! Abre o pânico. Boa! Boa, boa! Vai um gol agora. Vem! Essa bola valeu um gol ou não? Bom, comenta aí. Boa meu goleiro! Bom, o vô de jogar em gramado sintético bom é que a luva fica sempre assim, limpinha. Bom, e depois de uma hora e dez gravado, a bateria de uma câmera acabou, os caras não param aqui. E aí eu não consigo tirar a bateria pra colocar com luva, demora muito. Boa, moleque! Valeu! Boa! Valeu! Tava com saudade desse dinamismo do seu site já, viu? Quase que eu peguei o rebote dessa bola. Quase! Boa, time! Quanto a turma aqui eles são bem de boa, bem tranquilos, jogam rápido. É isso aí. Fim de jogo. O segundo jogo da saga... Quanto tempo dura uma luva? Jogando com a Outer Red. Segundo jogo intato, tá indo bem? Bora pro próximo jogo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e bora! Vamos continuar essa saga. Se inscreve aí, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.